Agora, notícias do agro. Segundo a Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, os brasileiros consomem 167 litros de leite por ano. E para dar conta dessa demanda, o setor de laticínio tem buscado por modernização, sustentabilidade e qualidade do produto. Em Aracatuba, a maior empresa beneficiadora de leite e derivados é a primeira do mundo a trabalhar com biometano, gás produzido a partir de matéria orgânica. A criação de gado leiteiro evoluiu muito com o passar dos anos. Nós viemos conhecer uma fazenda em Regente Feijó, no Oeste Paulista, localizada a quase 600 quilômetros da capital. Aqui eles possuem o mais alto credenciamento disponível para propriedades parceiras da maior empresa de alimentos do mundo. Todas as vacas da fazenda possuem nomes para garantir a procedência e a qualidade genética. As fêmeas nascem, são batizadas e trazidas para o bezerreiro. Aqui elas são mantidas com todo o cuidado no trato para ganhar peso e ir se desenvolvendo. O próximo estágio são os piquetes, onde os animais são preparados para se tornarem vacas leiteiras. Nessa parte de qualidade, às vezes os produtores reclamam para a gente que ah, o laticínio exige demais, aquela coisa toda, mas ainda falta o produtor ter a percepção de que se ele tiver uma CCS baixíssima, significa que o animal dele tem muita saúde, se está produzindo mais. Então é uma coisa meio que invisível, mas que traz muito resultado para o produtor. A alimentação é balanceada de acordo com a idade e uma vaca demora mais ou menos um ano para começar a produzir. Todo esse processo é supervisionado pela Tamires. É ela quem credencia as propriedades e cuida para que os produtores sigam os critérios de sustentabilidade e qualidade de vida ao animal. O primeiro ponto é estar entregando o leite de qualidade, tanto para a parte de composição como para a parte de segurança alimentar. O segundo ponto é a parte de bem-estar animal. Direitos humanos, então a gente preza muito pela parte da responsabilidade social de compra. E aí entra a parte de gestão hídrica, que é basicamente o produtor ter controle do consumo de água na fazenda e a parte de manejo de dejetos. São 57 vacas que produzem mais ou menos 1.300 litros de leite por dia. O bem-estar é levado a sério e a temperatura aqui do galpão fica 8 graus abaixo do ambiente externo. E tem até coçador automático para auxiliar a produção das mimosas. Ao todo, são duas ordenhas. Uma bem cedo, às 5 horas da manhã, e a outra no fim da tarde, às 3 horas. Com todo o investimento, a produtividade aumentou em média 70%. O resultado é fantástico. Para você ter uma ideia, a maioria dos animais que vieram do sistema anterior, produziam em uma média de 18 litros de leite por dia, no sistema anterior. Quando eles entraram aqui no galpão, em pouco tempo, esses animais chegaram a 28, 30 litros de média de produção. Então, os animais tinham genética, mas não tinham a parte do conforto. E isso demonstrou aqui que tinha capacidade de produzir muito mais. Todo o leite é trazido para uma fábrica que fica em Araçatuba, distante 165 quilômetros. A unidade usa tecnologia de ponta e prepara 175 produtos que utilizam o leite como matéria-prima. Os riscos de contaminação quase não existem. Por causa disso, a fábrica é considerada uma das mais importantes do país. A automação industrial, o uso de robôs e as 520 mil análises anuais garantem a padronização e a alta qualidade. Além disso, a sustentabilidade também é colocada em prática, o que gera economia e contribui para a preservação ambiental. Araçatuba é a única fábrica, ou a primeira fábrica no mundo, que tem um forno a biomassa. Ou seja, nós usamos eucalípido reflorestado para poder gerar a nossa energia. E também agora nós estamos aí iniciando com o uso do biometano, que também é bem inovador. É a primeira fábrica do Brasil com o uso de biometano para poder gerar energia para os nossos processos também. Então tudo isso colabora com a redução de emissões para o meio ambiente também. Os produtos também precisam seguir as recomendações nutricionais adequadas aos consumidores finais. Já que em cada fase da vida precisamos de um nível de proteína e de gordura. Além disso, aqui também são produzidos alimentos voltados para o tratamento médico. O cuidado com esse processo também é rigoroso. Segundo as pesquisas da empresa, o brasileiro gosta mesmo é de comer leite em pó às colheradas. Então, eles inventaram um produto que só existe no Brasil. É o leite em pó adulto com menor percentual de gordura e mais proteína. O consumidor sempre vai estar ao centro de tudo para a gente entender hábitos, vontades, necessidades. Depois disso, quando a gente deve pensar num produto, vem a parte da ciência também. Então a parte nutricional, necessidades nutricionais ou deficiências, baixo consumo de determinados nutrientes. Para aí a gente desenvolver um produto que vá atender os dois mundos. Que seja gostoso sensorialmente, mas também adequado nutricionalmente. Segundo a Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, o brasileiro consome cerca de 167 litros de leite por ano. O seu Irinaldo, que há décadas entende do assunto, garante. O amor é o que move o setor leiteiro. Afinal, os seres humanos são os únicos mamíferos que consomem o alimento durante toda a vida. Eu falo para todos os meus amigos que só ficam na atividade de leite, quem gostar muito de vaca, porque senão não fica. Porque a pessoa tem que se dedicar, é o tempo todo, cada hora tem uma novidade. Obrigado por assistir.